Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Iago Mila, esse é o meu canal Naves By Semana Tamo de volta aqui com mais um vídeo seguinte, mano O seguinte hoje é segunda-feira, fim de tarde e tal Hoje deu um BOzinho no compressor Na verdade, aquele compressor que sempre dá BO, mano, não deu hoje Ontem já não tava funcionando, aí eu arranquei o som hoje, meio-dia, mexi ali Ele tinha soltado o positivo de novo, mano, naquela solda lá Não sei o que que deu, mas agora eu soquei isso também naquilo lá, eu quero ver se vai ir, mano E eu vi que a escova dele já tá bem gasta também, velho Uma escova tá gasta, a outra quase não gastou, não sei porquê, velho Não entendi o que que aconteceu Mas é isso aí, soldei ele ali e agora fim de tarde dei uma arrumada ali Que eu não tinha arrumado certinho os fios, os trenzinhos Aí dei uma arrumada e acabei nem gravando, mano Tô me estressei de meio-dia por causa disso aí E tá aí o GO, tá sem lanterna, que nem vocês viram já, né? Aí eu tirei a lanterna pra ver se dá pra nós limpar E olha o sujeiro que tá aqui, mano Você tá doido? Eu não vou limpar aí dentro, não Foi triste E olha como é que tá sujo aqui embaixo na seta, ó Eu vou tentar limpar por dentro, ó Já desmontei aquela outra lanterna Já fiz isso agora, já desmontei o trem ali Já que eu tava à toa mesmo E tá aqui, só tem esse buraquinho, mano Pra conseguir limpar esses dois E se não, tem que desmontar Tem que tirar a cola dele Não sei se é cola ou o que que é Mas tem que desmontar se não for por aqui Vou tentar limpar por esse buraquinho aqui Colocar um paninho ali dentro, sei lá E ir limpando Pra ver se eu consigo limpar um pouco isso aqui Tirar essa sujeira que tá muito feio, mano Que entra água Porque foi instalada a câmera de ré, mano A câmera de ré ali E daí ela não fecha direito Ó Foi colocado aqui E o chicote do coisa também Foi colocado aqui O do... Oi, tá até comido Não, tá não Foi o chicote do rabicho Foi colocado aqui também Que eu coloquei aqui Aí ela não fecha direito, mano Ela não entra pra dentro certinho, tá ligado? Aí fica entrando água As duas internas Entra água aí Isso aqui também E eu tô pegando a manha da GoPro, tá, gurizada? Então se o áudio ficar meio zoado em algumas partes É porque eu coloco o dedo no microfone sem querer Porque o microfone é aqui em cima, mano É uma merda É isso aí, gurizada Vamos lá Vou tentar colocar um paninho aqui dentro E dar uma limpada nos dois aqui Ver se eu limpo direitinho, ó Já saiu até um pouco aqui Só de eu passar o dedo, mano Olha isso aqui Tá doido Vamos ver se eu consigo limpar Dar uma olhada como é que tá aqui, ó Tá bem sujinho, velho Não sei se vocês conseguem ver Que por trás dá pra ver melhor ali, ó Tá bem sujo, mano Então vou tentar dar uma limpada nisso aqui Ver se melhora um pouco Tá muito feio o aspecto disso aqui Morou, gurizada? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Aí, gurizada Tá ruim? Tá Mas tá melhor do que tava Aí Já dei uma mudadinha já Dei uma clareada Tá bem suja ali no canto Não deu Tentei com a chave aqui Com o pincel Mas não sai Ali no meio até que saiu de boa Mas ali nos cantos não saiu Aí já dei uma melhorada na cara Vou fazer na outra ali também Deixar limpinho E boa Vou colocar essa lanterna de volta ali E marcha Pra quem não sabe como que tira Só das travinhas ali atrás Você gira e ela sai Vou mostrar pra vocês ali Qual que é as travinhas Tem essas duas travinhas Aqui, ó É só desrosquear aqui atrás E boa Demorou, gurizada? Vou colocar de volta aqui Olha o sol como é que ficou Olha a diferença que dá Olha o sujeiro que tá esse aí Esse aqui ficou bem mais limpinho Demorou? Vou colocar de volta Aí, gurizada O sujeiro que tá esse aqui Esse aqui tá pior que a outra, eu acho Olha como é que ficou Olha a limpadinha Ficou bem suja ali ainda Ei, já acho Nem vi Tinha ficado sujo ali Com uma poeirinha Vem aqui Esse pá depois eu tiro de novo E limpo certinho Vou tentar limpar esse aqui agora Que esse aqui tá pior que a outra Amorou? Aí, gurizada Só um paninho aqui pra vocês verem Só uma lanterna Aí, gurizada Diferença que deu Você tá doido Já deu uma renovada na cara da traseira do carro, mano Você tá doido, ó Dei mais uma limpadinha nessa aqui Pra dar uma arrumadinha, tá ligado? Melhorou bastante, velho Isso é louco Não dá pra tirar, tá ligado? Ali Mas já dá pra limpar essa parte de baixo do pisca aí Que é onde aparece mais, né? Fica bastante sujo Fica bastante sujeira Ali no cantinho tá encardido, mano Não deu pra limpar muito bem Mas já ficou bem melhor do que tava Você tá doido Vou tá ligado o pisca aqui Com alerta no caso que é mais fácil Pra ver como é que fica Aí, gurizada Chama Setinha E tal Dá um grau Você é louco Chega a pisca melhor Você tá doido, gurizada Ficou bonito, hein? Gostei, gostei Dá uma limpadinha Deu uma melhorada Ali dentro não deu pra limpar muito bem Tá ligado? Mas mais é onde aparece aqui Deu pra dar uma limpadinha Pra dar uma melhorada na cara do gol Aí e tal Manhã Ele... Manhã não Depois de amanhã ele vai pra oficina Não sei se o vídeo da descarbonização vai sair antes desse ou depois Mas quando eu tô gravando esse vídeo aqui Ainda não foi feita a descarbonização no gol Então ele tá aí Morou? Quarta-feira eu vou levar ele lá Hoje é segunda, né? E tá aí Essas lanterninhas limpas E se eu for fazer mais alguma coisa Essa semana aí eu vou gravando pra vocês E é isso aí Lá no final de semana eu continuo esse vídeo pra vocês Forou, gurizada? Aí as lanterninhas zera Você tá doido Melhorou, hein? Ficou bonito Chama Aí, gurizada Cheguei de serviço agora Tentei mexendo o carro lá, né? Nossa suspensão e tal E... Com o B.O. do impressor, né? Eu limpei as lanternas Que vocês viram aí no vídeo E hoje vamos ver aqui Como é que tá a situação O gol tá aí, hein? Cheio de alto e tal Tá vazando nada nas bolsas Eu não mexi em nada nas bolsas, né? Mas ali dentro eu não sei não, velho Parece que tá com vazamento Vamos ver agora como é que tá A pressão Vamos ver com vocês Ai, ai, velho Eu tô meio chateado, mano Não vou negar, não Tô meio chateado Olha aí onde tá a pressão e tal Ele tava um pouquinho Depois de 150 ali Aí Não sei, mano Se essa porra vaza ou não vaza Sei lá Eu vou deixar assim Tá ligado? Ela fica mais ou menos aqui Ficou ontem Olha assim Depois de 150 Encostado no tracinho ali Aí tipo Só mexer um pouquinho Mas não sei, mano Não sei se vazou ou não e tal Mas É isso aí Fazer o quê? Se vazou, vazou Se não vazou, não vazou É isso Eu deixei os compressores desligados Tá desligado ali Lá atrás E agora eu vou ligar eles Porque Amanhã cedo eu vou levar ele Pra descarbonizar o motor Isso eu falei pra vocês aí Mas Esse é do outro vídeo Não sei se ele vai sair na frente Ou Depois desse aqui Tá aí Aberto aqui O disjuntor do compressor Fica bem aqui Coloquei bem aqui O compressor de trás Porque não dá pra colocar junto Lá com o outro Aí eu só compro um pouquinho Pra não abrir o banco lá atrás Aí Tá ligado? Chama Morou, grisada? E o outro é lá na frente Aí, mano Se eu ligo o outro Chegou Mas Tem crise não Tá aí Esse pneu parou de vazar O princípio parou de vazar, né? Tinha falado pra vocês Nos outros vídeos aí Mas não sei se eu tinha confirmado E é isso aí, grisada Vou mostrar pra vocês O bagulho ali Que eu fiz Os adesivos, né? E aí As lanterninhas Depois que eu limpei Ficou filé, hein, véi? Eu vou tacar Na traseira do gol Você tá doido É isso aí Eu vou fechar o banco Depois ali Mas eu vou mostrar pra vocês Os adesivos, mano Pra aproveitar esse vídeo aqui, né? No meio da semana E tal Tentando produzir mais conteúdo Pra vocês e tal Então fica um vídeo Um pouco mais falado Mas Tem um conteúdo Então Pra vocês Morou, grisada? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu vou mostrar pra vocês Os adesivos Até uns adesivos Eu já mandei pro Diego lá Pô Nogueira Lá da EMS E tá aqui os adesivinhos Aí, ó Os adesivos Chama Fiz esse No preto E esse no branco Tá ligado? Tá aqui Tem os adesivos Fiz mais branco O preto Eu fiz só 5 unidades Só tem mais Um, dois pretos E o branco Eu fiz 15 Porque esse adesivo É bem caro, mano Paguei 6 reais A unidade Então é caro, véi Deu 120 reais Os 20 adesivos E tá aí, mano Fiz o branco Com o play Aqui do meio Branco Aí a partezinha ali Do meio Que nem esse aqui Que tá vazado Ele sai Só tá ali Mas ele sai E esse aqui fiz com o play Preto Até se não tem isso Filme não aparece o preto É difícil ver no vidro E a maioria das pessoas Colam no vidro Então Preferi pegar o branco Então Vou ter que colar no gol Ainda não colei Porque o carro tá sujo Vou até levar um ali Pra mostrar pra vocês Como é que fica Já aproveito E já aproveito e fecha o banco Dele lá atrás E já vou levar o óleo Pra lá Depois Depois eu gravo Pra vocês Com outro vídeo Aí, bora ali Gurizada Bora ali Bora ali Vai pra cima Do progresso A parte do Fechar o banco De levar o óleo Vou mostrar no próximo vídeo Pra vocês No vídeo do óleo Mesmo ali E boa Corou, gurizada Aí, eu vou colar ele Bem aqui Colar ele bem Aqui embaixo Do black light Deixar ele bem Centralizadinho Vou colar bem ali Vai ficar da hora Em branquinho Tá ligado E é isso aí, gurizada Pra dar uma completada Na traseira E achei da hora Esses adesivinhos aí Os adesivos da seleção Ainda tá de boa Ele tá bem sujo, mano Esse carro, mano Final de semana Eu vou ter que dar uma lavada nele Deixar ele zerinho E é isso aí, gurizada Não sei se tá vazando ali A princípio Não sei Tá desde hoje de manhã Assim No mesmo lugar ali O ponteirinho Não sei o que aconteceu E tal Não sei lá Caso aconteça De vazar bastante E tal Eu vejo que tá baixando muito Aí no final de semana A gente desmonta ali O som de novo E vê onde tá vazando E eu só mexi na parte ali Perto da válvula de atenção Que tem os dois compressores Então Os dois, né No caso Que é aquele cabeçote duro Então É mais fácil de ver ali E tal Talvez troque até a válvula de atenção Mas Se não vazasse For desse jeito aí E ficar e tal Que nem ficou ali, né Já tá desde ontem De meio dia Então Foi um dia e meio Praticamente Que tá assim E vazou só isso aí Nem sei se vazou Ou se foi Sei lá O que aconteceu com isso aí Então Se for assim Nem vou mexer E caso piorar amanhã Eu vi que vazou bastante Baixou mais ainda Do que tá E tá vazando ainda E caso Vaze muito Aí não vou mexer Vamos ver o que tá acontecendo Se não Deixa assim De boa Pouca coisa Morou, gurizada? É isso aí Esse vídeo aqui Mais Mais um videozinho Pra ter conteúdo Pra vocês Eu peço desculpas aí Se tá ficando meio Paz A imagem Ou O áudio tá meio ruim Porque às vezes Eu esqueço aqui Coloca a mão no microfone Sem querer na GoPro Então tamo testando ela ainda Vendo como é que tá Tenho até amanhã Pra devolver ela Então tô testando bastante Até Peguei ela sem querer No último vídeo aí No bolso, mano Ela gravou 25 minutos Sem dar nada, mano Tá ligado? Gravou de boa 25 minutos Então Tá filezinha Câmera E é isso aí, gurizada Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Não esquece Compartilhar o vídeo aí Pra tá ajudando a gente A crescer, mano E comenta aí Ideias que tem pra fazer De vídeo aí Com o Gol e tal Com outras coisas e tal E vai comentando aí Pra nós achar uns conteúdos Da hora pra vocês Demorou, gurizada? Vamos tentar produzir Mais e mais e mais Pra conseguir até Soltar mais vídeos Na semana pra vocês Demorou, gurizada? Tamo junto Valeu, falou Fui